Olá, irmãos do canal Forró da Casa Grande. E somos quase 52 mil inscritos de forrozeiros seletos em um canal em que o público é amplamente categórico e de QI elevado. E cabe a cada um de nós não deixar a cultura que herdamos de nossos pais morrer. Mesmo hoje, após 60 anos em que se passou o auge do baião, chachado e outros gêneros musicais com os quais sua junção, o grande público chama de forró, ainda é vítima de grande perseguição. Hoje no nosso canal podem notar que não temos mais músicas do grande trio nordestino, Pedro Sertanejo e tantos outros, pois ainda insistem em ocultar essas belas artes tudo em nome da monetariedade, pois colocando músicas desses belos artistas aqui o copyright é certo e o strike pode ocorrer a qualquer momento, fazendo assim a perda do canal por completo. E o que é mais tolo em tudo isso, são que essas obras, muitas delas, são quase seculares e muitas já estão beirando o domínio público. Recentemente, no mundo da cultura, as obras do grande escritor Monteiro Lobato completaram 70 anos da sua morte, ficando assim em domínio público. E hoje os estudantes já conseguem escrever peças do sítio do Pica-Pau Amarelo livremente, deixando imortalizado para sempre o nome desse grande escritor. Tivemos também, recentemente, a grande toada Luar do Sertão, de Catulo da Paixão Cearense, também caindo em domínio público essa magnífica toada. O problema maior em tudo isso, irmãos forrozeiros, são que essas obras estão esquecidas e não sabemos se daqui a mais 30 anos terão pessoas para admirá-las. Cabe a eu, cabe a você, cabe a nós, forrozeiros, lutar. Quando se aproximar em sua cidade à época do São João, converse com seu prefeito e exija a participação de cantores da terra, cantores que carreguem o sangue de Gonzagão e Jackson do Pandeiro. Ainda temos aí Genival Lacerda, Alcimar Monteiro, Elba Ramalho, Luizinho Calixto e muitos outros que não podem ficar de fora do São João dos Grandes Centros. E a você, irmão forrozeiro, que tem influência política, use a sua influência e procurem os possuidores dos direitos autorais de Gonzagão e Jackson do Pandeiro, pois restam menos de 30 anos para se findar e cair em domínio público, mas poderia haver um acordo para que suas obras continuassem tocando nas grandes mídias. Porque hoje o canal Kipô corre o risco de queda e são belas músicas que estão no ostracismo e não sei se as mesmas resistirão a mais décadas de ostracismo. E o governo, que detém boa parte dos direitos autorais de algumas, deve parar de monopolizar e colocá-las em circulação e não fazer como vem fazendo. E eu sempre costumo dizer, irmãos forrozeiros, a gente só tem a gente. Então, parem de dar dislike em vídeos de forró, seja lá mesmo aqueles que não for do seu agrado, porque, infelizmente, é uma cultura que está morrendo. Dê like em todos os vídeos que falam de forró. Dê like, dê apoio a todo o conteúdo que falem de forró. Compartilhem. Ajudem aqueles que mantêm a cultura de pé, como o site Forró em Vinil, o site Forró Alagoano, canais como Fole de Oito Baixos, canais também como esse que vos fala. E para aqueles que têm uma melhor condição financeira, seja membro desses canais. Apenas com R$ 3,00 mensais você já consegue ajudá-los. E para ser membro, basta clicar nesse botão que está escrito Seja Membro. No mais, irmãos forrozeiros, é isso. Lutem pela boa música, porque ela ajuda a manter um pouco da sanidade do povo, principalmente do nosso que já tem um sangue bastante quente. E o recado que eu tinha a falar era esse. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.